Lisboa Nas tascas da viela mais escondida Cheira a iscas, com ela via vinho Um craveiro numa água furtada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a florir na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fregata que se ergue na proa A varina que temem passar Cheira bem, porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem, cheira a Lisboa A fregata que se ergue na proa A varina que temem passar Cheira bem, porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Lisboa cheira aos cafés do rocio E o fado cheia sempre a solidão Cheira a castanha assada se está frio Cheira a fruta madura quando é frio Nos lábios tem o cheiro de um sorriso Manjerito tem o cheiro de cantigas E os rapazes perdem o juízo Quando lhes dá o cheiro a raparigas Um craveiro numa água furtada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a florir na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fregata que se ergue na proa A varina que temem passar Cheira bem, porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem, cheira a Lisboa A fregata que se ergue na proa A varina que temem passar Cheiram bem, porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Lisboa já tem sol nascer à lua Quando nasce a madrugada sorrateira E o primeiro elétrico da rua Faz coro com a chinela